A partir de hoje o comércio de Aracatuba fica aberto até mais tarde e por isso a segurança já está sendo reforçada. Que tem gente distraída andando pelo calçadão de Aracatuba, isso tem de monte. Principalmente mulheres com as bolsas longe dos olhos. Mas tem consumidor que se preocupa, viu? Tem que ficar assim com a bolsa assim, né? Primeiro que o grosso nem carrega na bolsa, deixa só um troquinho porque tem que ter um troquinho, senão você apanha também, né? Com o movimento aumentando nas lojas nesse final de ano, a polícia militar já está reforçando o patrulhamento no comércio. Viaturas e policiais de moto vão dar mais segurança para os consumidores, principalmente durante a noite. É que a partir de hoje os comerciantes vão atender até às 10 horas da noite em Aracatuba por conta do final de ano. Mesmo assim o consumidor precisa tomar alguns cuidados para não chamar a atenção de bandidos na hora de fazer as compras. Um deles é não ficar distraído por aí com o celular nas mãos, o que é hábito de muita gente. Não tem medo de ser assaltado? Eu não. O que você faz? Anda-se medo, distraído? Anda-se mesmo. Atitudes simples podem ajudar a diminuir ainda mais os casos de roubo na cidade. Nessas circunstâncias de festejos, de aumento de número de compra e venda, a gente sempre orienta as pessoas a priorizarem o uso de cartão de crédito ou cartão de débito para evitar a circulação com grandes quantias de dinheiro na carteira, em posse das pessoas. Também as mulheres procurarem evitar portar as bolsas abertas, facilitar o acesso por pessoas estranhas. O uso do celular também a gente recomenda que, principalmente mulheres, utilizem o celular dentro de bolsas ou de bolsos mais fundos das roupas. Isso facilita a ação de um possível criminoso. O uso do celular também a gente recomenda que, principalmente,